você está com um caminhão veneno sempre no oferecimento de loja Fortaleza Surfwear, Grupo Aguiar de Marituba, Divina Pizza, Óticas Coelho, Ciope, Sandalias Kenner e Leozinho Lanches. Estamos autorizados agora. Então, pode envenenar essa galera, meu DJ. O aniversário do Fábio Marquaboa Maracana! Bora começar! A Day of Song Fast Yeah! Obrigado, Dono Bovão de Maracanã! O veneno chegou! O calor aumentou, 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 aumentou. É a pressão total! E aqui, viu, galera, nós queremos agradecer com muito carinho ao nosso grande parceiro, o Fábio Marquaboa, toda essa equipe Marquaboa, que simplesmente está aqui nos recepcionando desde cedo com muito carinho. Não só para nós que fazemos parte da veneno, mas para todo esse povo de Maracanã, que veio fazer parte desse aniversário e contribuir com esses alimentos que serão arrecadados e doados para as famílias carentes do município de Maracanã. Fábio Marquaboa, que iniciativa, viu, meu irmão? Parabéns que Deus te abençoe com muita saúde, prosperidade e muita paz no coração. E saiba que nós estamos aqui a sua disposição. Pro que tem dia, garoto! Veneno na parada! O calor aumentou. Está no comecinho! Mais pálvora! Enielson! Enielson, Margarão, DJ Vitor, Vitor! E a galera do meu ropótico, o Inuncio! Todos e bordo! Explode o bagulho! Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho, eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho, eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei! Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, que é fudeu, vem cá, que é fudeu, vem cá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, que é fudeu, vem cá. Ei, ei, ei! Chama novinha pra cá, que é fudeu, vem cá, que é fudeu, vem cá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. O Washington, o maior sucateiro do Jaderlândia Se mecânico faltando quarenta na companhia Do Jajá e do Danilo da Venena Bora, Mugina Olha o D.D. Marca a boa aqui com a G.D.D. Primeira vez Eu quero que tu vá, vai tomar no cu A rádio toma conta da minha vida Entra, entra na joga, entra na joga 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 Segunda vez Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Vai, bora Joga o sabão do pra mim 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 Primeira vez Bora, Xeriga, Maracama, Maracama I've been fucking, holding, popping pillies Man, I feel just like a rockstar Melty Olha a galera da Cidade Nova 5 Fico aqui do latinho Fico aqui do latinho Chama um abraço aqui pro José El Martins O Marcelo do Rock e o Lanterna Fora a Buzina E a veneno em Maracanã Xeniga E a veneno em Maracanã Já chegou por aqui pelo ladinho Eu só te peço Só mais, só mais, só mais uma chance Só mais Alondegu Só mais, só mais, só mais uma chance Só mais, só mais uma chance Esse é o DJ Malvai Produções Amor, eu sei Minéia! Dos inocentes da veneno Valeu, Minéia! De novo, baby Vão, deva! DJ Guigui! Ai, droga! Sota, 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 sota Vamos pra galera, que tá tudo bom Fica de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Equipe Furabal, que é isso? Ai, droga Ai, droga Ai, droga Vamos dar assim, então Ai, droga Bora Vale, Toninho Raiva, edição Domingos do Capim O Alessandro Prime de Garcenial Denis Zé Adriano Guilherme Langson Roberto Sinemid Junto com o Bersinho Vale, vale, do Injaneiro Tu já sabe qual é O complexo da fé é o verdadeiro putê Tá começando, vai Vamos pra galera, que tá tudo bom Fica de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Só vem qualquer nutrição Ai, droga Fica de infinito, cabelinho na regra, olhei pra mim, 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 olhei pra Meu DJ Rafael Silva É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará Alô Melri Explode o baculho Põe, 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 põe Pá, 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 pá Bora meu parceiro Black É DJ, moleque E de Benito Show, e de Benito Show, e de Benito Show, e de Benito Show E aí, Ronaldo, Maresinha, Castanhal para o pá E Rosto, eu tomo, 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 tomo Dari, 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 dari Veneno! 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 Ela tremedia, tremedia sem angosta Leonardo, Neto Dudu O Pedro Lungas da família só resenha José Almartes, Marcelo do rock, não perde de ali O Adriano Aleijão É Adailson Martins Cheirinho, ai que linda, tá olhando pra mim Sou ela das calumas na minha lente rubi Eu vou pegue-la, mas não vou dar moral Eu vou pegue-la, mas não vou dar moral Só pra patricinha que se sente, só pra margar ela e a gritar Passar com o dedo o povo, faz o dedo Passar com o dedo o povo Menino na parada Passar com o dedo o povo, faz o cara de mar Ela fecha o telefone, eu dou na dona E a venina em Maracanã E a venina em Maracanã Bora, bora, bora Detordando, detordando, detordando Detordando do gentil que a galera dá valor E a venina na área Menino na parada É a sensação do parada Aspiriquita e doida Aspiriquita e doida Se é pra ir doida, o bagulho tem que ficar doida Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco Explode o bagulho Bruno Mecânico E o Dudu tá na área Como tá o Pai? Pali na pé, sempre lotado Todo sábado eu tenho que partir E os amigos, sempre curtindo Dinheiro no bolso, o ítimo é assim Eu vou pro palito, a garota Ai, vai, tem o seu nível Bora, mosquitinho! Tira de novo, vai, já chato, salado Do jeito que você gosta Eu te deixo, se tá na te lavo Eu te dou pra proposta Toma, 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 toma Olha o geto do comercial Toma, 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 toma E o dissolta no lama Não acha mal de xaroma Toma, 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 toma Caramba! Toma, 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 toma É o aniversário do Fábio Vargasmull Meu amor, venha pra cá Deixe-a-lhe com a gente O DJ é desguiado, toca e faz o caqueado Toque 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 e faz o caqueado Para o caqueado Toque e faz o caqueado Toque e faz o caqueado E o caqueado Toque e faz 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 o caqueado O patrão Toque e faz o caqueado Toque e faz o caqueado Cuidado Toque e faz o caqueado Toque e faz o caqueado Toque o caqueado E o caqueado O caqueado O caqueado Toque e faz o caqueado